Mas e nessa situação que tem um monte de gente, como é que faz? Ah, já começa a preparar. Eu tô vendo que tem quatro pontos ali. Já começa a preparar antes. Já começa? Já pega o que tem que pegar na mão. Tem tempo pra isso, né? Tem tempo. Eu acho que talvez, eu não sei, mas eu acho que isso aí já é feito de propósito. Proposital, colocar menos quantidade. Ah, isso é. Sim, pra testar como é que vocês vão se virar numa situação extrema. Sim. Porque o ideal é, em casa a gente tem... Quando você entra no banheiro é só seu, não é? Tem o tempo infinito. Agora, olha só, lembra do banheiro da sua casa, você sozinho lá. Agora, olha ali onde você vai ter que utilizar pra escovar o dente. É. É bem difícil. Fazer a barba ainda. Ainda fazer a barba. Tem muitos ali que eu tô vendo que não tá nem usando a água, ó. Ele já vai direto, como se diz, fazendo no pelo. Sim, mas geralmente é assim, pra dar tempo. Pra dar tempo, né? Eu não vou te atrapalhar não, que se eles estão atrasados, imagina você. Imagina eu. Como é que é o seu nome? Coraine, senhor. Coraine? Coraine. Vai lá, Coraine. Boa sorte aí, tá? Coraine parou pra conversar e tá sujo assim, porque ele veio de uma instituição de fortificação de campanha. E aí eles, como estão vindo de outro local, eles não estavam aqui, nem dormiram na barraca. É dado um tempo pra eles poderem fazer ali a higiene pessoal. Agora se preparar para o café da manhã. Um tempo pra você, né? E